Pessoal, faz tempinho que eu não posto vídeo Tô dando uma geral na minha caravana que eu trabalho com ela Ano passado pra cá eu tô tendo muito gasto Mas não tem dado pra mexer na caravana de viagem Parado aqui, juntando o pote Enquanto eu não tirar essas ferramentas, essas coisas daqui Não tem como eu virar ela Mas o motor tá funcionando, arranque, essas coisas Tá tudo funcionando Eu adaptei aquele Eu adaptei aquele motor de arranque do Vectra Do moderno Vou mostrar pra vocês também Qualquer hora dessa Desse modelo aqui Até tem uma reserva já Esse aqui é o reserva daí Se um dia eu precisar Pesa 2,1kg Enquanto o motor de arranque do Opala Pesa 9,2kg Agora não tem nenhum aqui pra comparar com vocês Mas é absurdo o tamanho perto dele Isso aqui é uma bostinha Eu tinha posto esse alternador aqui também de 70 amperes Mas aí eu arrumei um outro que tá ali de 120 amperes Eu vou pôr aquele lado aí Porque aquele alternador de 140 que tava aqui Do Ômega Ele não Não, esse aqui Esse aqui é de 140 Esse do Ômega não prestou não Não funcionou E as peças dele é muito caro Daí Daí eu vou pôr do Vectra também E dá certinho Então como vocês podem ver Tá cheio de tranqueiraiada Ferramentas Essas coisas Tem peça pra adaptar As coisas aqui dos outros Nos conhecidos Enquanto eu não dar um fim nessas coisas aqui Não arrumar um Um lugar pra pôr Não vai dar pra mexer na caravana Mas ela tá do mesmo jeito ainda Tá parada aqui As fita ainda não terminei de usar ainda Nas portas Tá sendo usado como Guardar ferramenta aqui também Por enquanto Eu só vou dar um banho nela daqui uns dias também Então essa aqui eu coloquei todo o sistema de freio dela Porque eu trabalho com ela Todo dia eu saio com ela E agora eu montei um rack Pra Esse rack aqui é pra não poder barbear as coisas mais pesadas Não Porque eu sempre bardeio alguma coisa pesada E Aqui é muito quente também o tempo 30 graus 35 graus direto Mas isso aqui vai servir como uma proteção O teto Pra não esquentar tanto Eu até pintei um pouco o teto Pra Pra amenizar um pouco o calor Ajudou bem Agora com esse aqui ele chegou a cair 30 graus Deixa eu subir aqui Deixa eu ver aqui Então eu tô tentando caprichar o máximo possível Porque isso aqui vai servir de andame também Daí eu tô caprichando Dá pra você ter uma noção Dá pra você pisar aqui Aqui tem uma distância de 50 centímetros aqui Mas é super resistente Nem mexe Nem mexe Falta essa tábua do meio Porque ela baulou Essa tábua aqui Daí eu devolvi lá E mandei trocar Mas ficou bem caprichado esse rack Posso ter um alcance de... Deixa eu ver aqui Nessa beira aqui Eu posso mexer em alguma coisa Até 4 metros De altura Consigo mexer com alguma coisinha Até 4 metros de altura Aqui Se eu precisar usar ele de andame Em alguma garagem Em algum lugar De serviço Mesmo que seja pra lixar uma laje De alguma coisa Tem uma daime grande Imóvel Que você só liga o carro E anda com ele Além de proteger o calor Ele ainda vai me servir Pra outras coisas também Pelo que suja o carro Mas eu não ligo muito não Bom, fazendo um vídeo aqui Só pra o canal não ficar parado Mas logo que eu começar A mexer nela ali Eu já mostro A adaptação do Do arranque Do outro alternador Que eu vou colocar O de 70 por 120 E já Mostro ele em funcionamento Pra vocês depois